E a guerra no PT pela sucessão do trono de Lula já começa a todo vapor com duas facções rivais que têm se matado aí publicamente, têm afirmações e ataques uns contra os outros, sem o menor pudor, demonstrando claramente aquilo. E veja, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, sobre essa guerra interna dentro do PT, sobre as críticas do Zé Dirceu ao PT e ao Lula, sobre as críticas do Genuíno ao PT e ao Lula, mostrando que eles estão se destruindo. E isso é uma oportunidade para nós da direita, uma oportunidade para nós vencermos nas eleições de 2024, vencermos nas eleições de 2026, uma oportunidade para a gente acabar de uma vez por todas com um projeto totalitário e corrupto de poder do Partido dos Trabalhadores. É por isso que eu faço questão, sempre que tem um novo embate do petismo, eu faço questão de gravar um novo vídeo e de falar para cada um de vocês o que está acontecendo, justamente para a gente se preparar, para a gente se armar, para a gente estar apto e sabendo exatamente o que está acontecendo dentro do principal partido do campo da esquerda, para a gente saber como rebater e como reagir e como eleitoralmente ter uma resposta para tudo isso. Mas antes de continuar esse vídeo falando sobre essa briga de ataques públicos de Glaze Hoffman, de Lindbergh Farias contra o ministro Fernando Haddad, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like para fortalecer também aqui o canal e lembrar, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser me ajudar ligando para o seu bairro, para a sua região, é só clicar aí no link do projeto Muda São Paulo, com Muda São Paulo a gente vai escutar os problemas do seu bairro, da sua comunidade, também levar o nosso plano de governo para todos vocês. Pois muito bem, a guerra, para saber quem é que vai suceder o Lula no poder, já está a todo vapor. Um primeiro ponto que eu quero já chamar a atenção, que para mim, de todo esse embate público, é um dos pontos mais delicados, é sobre 2026. O Haddad deu uma entrevista dizendo que já está pacificado no PT, que o Lula vai disputar a reeleição em 2026. Eu tenho dito para vocês que a minha opinião pessoal é de que o Lula não terá condições pessoais, não terá condições de saúde de disputar uma eleição presidencial em 2026. Muito bem, o Haddad concedeu essa entrevista dizendo que já é consenso dentro do PT que o Lula vai disputar a reeleição, eis que a Glaze Hoffman rebate, e vamos lembrar, a Glaze Hoffman é a presidente do PT, não é uma afiliada qualquer, não é uma dirigente qualquer, é a presidente do Partido dos Trabalhadores. Ela disse o seguinte, que é muito cedo para falar em sucessão, que essa discussão ainda nem está na mesa, muito menos decidida. Ou seja, o Haddad, na minha avaliação, o que está acontecendo? O Haddad está sinalizando para o Lula, falando, olha Lula, para mim o nome é você, mas obviamente pensando nele próprio, pensando em ele ter a mais simpatia do Lula que ele já tem. Para ser o sucessor do Lula, ele disputou a eleição presidencial quando o Lula estava preso, com o apoio do Lula, ele esteve ali num momento mais difícil do PT, encarando derrotas em sucessivas eleições, foi derrotado na Prefeitura de São Paulo, foi derrotado no Governo do Estado, foi derrotado na Presidência da República, mas sempre se manteve leal a Lula e leal ao PT, e o Lula reconhece isso. E justamente por isso, esse reconhecimento do Lula ao Haddad, gera essa ciumeira em quem tem pretensões de ser Presidente da República pelo PT no lugar do Lula, quem tem pretensões de disputar a eleição em 2026. E eu vejo esses dois nomes com pretensões muito claras, de disputar eleições pelo Partido dos Trabalhadores e a Presidência da República, Glaze Hoffman e Lindbergh Farias. Esses dois estão fustigando e estão atacando sem parar o Haddad, não por divergência ideológica, não por divergência programática, como é o que eles têm colocado, o que eles têm justificado publicamente, porque qual que é a desculpa para o Haddad e para a Glaze atacarem o Haddad publicamente? Eles dizem que o Haddad está sentado no colo do mercado, que o Haddad está atendendo aos anseios da Faria Lima, e em certa medida, eles estão certos. Em certa medida, o Haddad está sim atendendo a uma agenda de setores da Faria Lima, aqueles setores da elite brasileira que eu sempre critico aqui para vocês, a elite patrimonialista, uma elite corrupta, uma elite que conseguiu formar sua riqueza com base no patrimonialismo. Eu não estou falando que toda a elite é composta por gente desse tipo, mas boa parte da elite é. E a esses setores, sim, Fernando Haddad tem atendido, da mesma maneira como o PT atende a interesses da elite dos irmãos Joesley e Wesley Batista, a elite das empreiteiras que foram pegas no mensalão, do senhor Odebrecht, da OAS, da Andrade Gutierrez e por aí vai. Agora, do senhor Rubens Ometo, também os principais magnatas aliados do governo que faz doações milen... Que faz do... Que faz doações milionárias para o PT. Então, há sim o atendimento do interesse dessas elites patrimonialistas. Mas não é isso que incomoda a Glaze, não é isso que incomoda o Lindbergh, mesmo porque eles mesmos já defenderam sempre que o Dulek e a Dilma fizeram isso ao longo de todos os seus anos de mandato. Então, essa não é a questão. Eles colocam, ah, o Haddad está muito preocupado em arrecadar mais para poder fechar as contas, mas esse negócio de fechar as contas, esse negócio de déficit zero, esse negócio de manter a meta é coisa para atender o mercado. O próprio Lindbergh já falou que é uma tentativa do Haddad de fazer um pacto com o Diabo, de que o Diabo seria o mercado e que ele estaria tentando fazer um pacto com o Diabo, e o Diabo não está querendo fazer o pacto com ele, numa crítica à política econômica que tem sido adotada pelo Haddad. Então, eles estão nesse conflito, todo mundo quer arrecadar mais, o Lindbergh e Glaze nunca criticaram nenhum centavo de aumento de imposto, o Haddad, pelo contrário, é o maior promotor de aumento de imposto do nosso país, mas eles discordam no quanto gastar. O Haddad, ele fica fingindo ali, que na verdade não discordam, na verdade é um teatro, na verdade o Haddad, ele finge que quer ser mais responsável do ponto de vista fiscal, mas ao mesmo tempo assina e autoriza todo tipo de aumento de gasto irresponsável por parte do governo federal. Não à toa a gente teve déficit bilionário de dezenas de bilhões de reais, depois de ter superávit a gente voltou a ter déficit nesse ano, e teremos déficit no ano que vem, mesmo que o governo não tenha mudado a meta, mesmo que a meta do governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias seja a meta de déficit zero, essa meta não vai ser alcançada. Das duas, uma. Podem gravar e recortar esse trecho do vídeo, porque é exatamente o que vai acontecer. Só existem duas hipóteses, só duas coisas podem acontecer. Não há hipótese de se cumprir a meta de déficit zero do ano que vem, não há. O governo não vai, só apenas cortando gasto o governo conseguiria déficit zero, o governo não vai cortar gasto, o governo vai aumentar gasto, tem ano de eleição, e o PT quer gastar mais pra ganhar a eleição, o próprio líder do PT já disse isso publicamente. O segundo ponto, nós sabemos que no arcabouço fiscal do Haddad, inicialmente não havia nenhuma medida de ajuste, mas a Câmara dos Deputados deixou o texto menos pior e colocou alguns chamados gatilhos fiscais, ou seja, algumas obrigações de ajuste fiscal que o governo tem a partir do momento que ele não cumpre a meta, ou que tudo indica que o governo não conseguirá cumprir a meta fiscal. Pois, muito bem, o Lula não vai aplicar nenhuma medida de ajuste no ano de eleição. Ele sabe que é impopular, ele sabe que tira votos, então ele não vai fazer isso. Então, das duas, uma. Vamos lá, recortem e anotem isso daí, porque é exatamente o que vai acontecer. Ou o Lula vai mandar uma lei complementar mudando o arcabouço fiscal, acabando com as medidas de ajuste do arcabouço fiscal, e aí, mesmo não cumprindo a meta, ele não vai ser obrigado a fazer ajuste nenhum. Ou ele vai simplesmente mandar um projeto mudando a meta, falando, olha, putz, a gente não vai conseguir meta zero mesmo como a gente previu no ano passado, vamos mudar aqui para uma meta de 50 bid de rombo, de 100 bid de rombo, de 150 bid de rombo, sabe-se lá do quanto vai ser? É exatamente isso que vai acontecer. Então, meus amigos, nós precisamos ficar muito atentos a essa guerra, essa briga que está tendo dentro do PT, porque ela é muito benéfica para nós. Quanto mais a liderança do Lula se esvai, mais o PT fica acéfalo, mais o PT fica sem comando, mais o PT fica sem liderança, porque o PT, e eu digo isso sempre, o Lula, ele sempre fez questão de massacrar todas as outras lideranças da esquerda para ele ter o domínio do campo, para ele mandar, e mandar sozinho, para ele ser o dono da bola, para a esquerda no Brasil ser sinônimo de Lula. Lula sempre trabalhou para isso, para ele ser o sinônimo de esquerda, para não haver espaço na esquerda fora do lulismo. E justamente por isso, esse é o principal calcanhar de Aquiles do PT. Sem o Lula, não há nenhuma liderança orgânica, não há nenhuma liderança natural, não há nenhuma liderança que vá ser aceita por todos os militantes e dirigentes do PT. E isso, meus amigos, pode levar a nossa tão esperada destruição do partido pelas suas próprias mãos. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.